As Vezes Outro dia, um outro jeito de partir Vou em frente na minha vida Tenho pressa de seguir E me ver nos olhos de alguém Que acabou de passar por mim E sumiu na multidão Lembranças vão e vêm juntando os pedaços do que sou De um amor que tive em segredo e em segredo terminou Vi o tempo apagando os passos Que o amor deixou em mim E sumiu na multidão No rádio uma canção antiga Parecia me dizer Que às vezes é preciso acreditar Sem ter que ver Mas como atravessar a escuridão Que separa esse alguém de mim E sumiu na multidão E sumiu na multidão E sumiu na multidão Seja de filho Seja de filho Seja de filho Seja de filho Um perfume, uma canção de amor, Deus exigna com as nortes de uma rua e não esquece a solitude na qual a gente foi plogada. É a vida que dança e nos faz dançar. Legenda por Sônia Ruberti